No varão da hora, os integrantes da vida noturna se foram dormir A dama da noite que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo, tive que sair Quem sabe cá? Quem saiu de fingir? Quem sabe a dama da hora, os integrantes da vida noturna se foram dormir Com o varão da noite, tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura E curar a dor Por isso é que eu decidi, com meu telefone cota Você vai descabra às vezes, tempo em pouco O mundo não pode chamar Olha, os fãs ficam loucos quando vêem um jovem muito bonito, novo O mundo perde sua vida, prematuramente Como um destino da natureza, né? Ele estava em cima de uma pedra, apreciando a paisagem Na strada de Paraty, quando vê uma forte onda E o jogou muito longe Seifando sua vida Só tristeza, o povo brasileiro está de novo O nosso cantor, Cláusio Lopes Morreu afogado em Paraty Um acidente Esqueça o meu telefone E não me ligue mais É boa a sua vida Tão jovem, 30 anos de idade Início da sua carreira Canta muito bem Sertanejo Lá o seu voz E não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Ao som do Dijamã Te acordando com um beijo Todo dia de manhã Por toda a vida Último adeus A Glaucio Lopes Esse jovem Faleceu nessa segunda-feira Em Paraty Vítima E uma onda muito forte Ele estava Em cima de uma pedra Quando veio uma onda muito forte E o arremessou muito longe Ele bateu a cabeça E foi socorrido a um hospital E acabou falecendo Cláusio Lopes O nosso último adeus Ao nosso sertanejo Muito querido E amado Por todo o Brasil Veio as últimas imagens De Glaucio Lopes Um jovem de 30 anos Que perdeu sua vida Simples e dois filhos E a gente namorou Prematuramente Público que eu não amava Chora a morte de Glaucio Lopes E a gente sendo tão feliz Trinta anos de idade E a gente namorando Excelente cantor Excelente cantor Sertanejo Lojo do sucesso Morre em Paraty No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Pessoal Deixando muita saudade A todos nós Brasileiros Um adeus Deixando muita saudade Deixando muita saudade